Olá pessoal, eu sou Rafaela Felipe, professora aqui na UFMT Campos de Sinop e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso projeto de extensão, chama GAIA, Rede de Cooperação para a Sustentabilidade. Nosso projeto surgiu em 2019, na verdade nós já vínhamos trabalhando com a agroecologia desde 2017 e a partir disso o projeto foi crescendo e hoje tornou-se um projeto grande, que tem como parceiros a Unemate, a Embrapa e a Escola Técnica Estadual de Sinop. Então o que nós fazemos aqui nesse projeto? Essa área aqui que eu resolvi vir gravar para vocês é onde nós temos implantado o nosso sistema agroflorestal. O que é um sistema agroflorestal? De uma forma bem resumida, é uma possibilidade, é um espaço onde a gente consegue plantar frutíferas, espécies florestais não madeireiras, culturas como os grãos, hortaliças e pode ter também o componente animal. Alguns agricultores possuem o sistema agroflorestal, por exemplo, e trabalham junto ali naquele mesmo espaço com a produção de galinhas, de carneiros e outros animais, abelhas. Bom, qual que é o objetivo do nosso projeto? É disseminar agroecologia, tanto aqui dentro da universidade como fora. E o que é agroecologia? Agroecologia é uma disciplina científica que engloba também todo conhecimento tradicional, né? Que nós aprendemos muito com diversas culturas indígenas, quilombolas. Eles têm um modo de lidar com a terra que é muito interessante e que concilia a produção de alimentos com a manutenção e a preservação das florestas. Então esse é o nosso intuito aqui nessa área e nesse projeto. A gente produz sem o uso de insumos químicos industrializados, né? Como os adubos, os adubos que a gente conhece aí, NPK e outros mais e produzimos também sem o uso de hidrotóxicos. Então nessa área aqui que nós temos dentro da universidade, no ano passado a gente produziu mais de 500 quilos de alimentos que foram doados para a comunidade interna aqui do campus e a comunidade externa também. O nosso projeto, ele atende então acadêmicos de todos os cursos da universidade. Hoje nós temos bolsistas e voluntários dos cursos de agronomia, engenharia florestal, zootecnia e engenharia agrícola e ambiental. Nós já tivemos também participando aqui do nosso projeto acadêmicos da veterinária e das licenciaturas. Um dos nossos objetivos também é atender a toda a comunidade sinopense, crianças, a terceira idade, com atividades, com cursos e oficinas relacionados à horta, né? A cultivos de plantas em ambientes domésticos, a cultivo de plantas sem utilização de hidrotóxicos e tá vendo esse espaço aqui atrás? Ele foi construído pra isso, pra que a gente possa receber você, possa receber a comunidade e realizar essas oficinas aqui. Infelizmente com a pandemia, pandemia, tudo paralisou no momento, né? A gente não tá conseguindo fazer esse atendimento à comunidade, de como nós gostaríamos, mas em breve a gente vai receber vocês aqui no nosso espaço, tá bom? E pra conhecer um pouquinho mais do nosso projeto, o Projeto Gaia, eu convido você pra acessar, seguir e curtir as nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, que é arroba Projeto Gaia 2019, tá bom? Espero vocês lá, um abraço!